galera eu vou deitado aqui ó espero anoitecer a morena com o bicho ali agora é 5 e meia galera esperando dar umas 6 horas o resultado verdadeiro com certeza é pebo galera agora é o dia galera tá um temporal vão ali galera um lado ali que a mara que não chega chuva aqui galera agora agora é a hora é galera um caseirão dele eu não tô de terra é peba mesmo galera não quero nem mexer muito não a galera tá aí galera maquinar galera viu lá galera lá naquela árvore lá deitado lá e lá caçando isso aí galera isso aqui é aprendiz galera tava recuperando lá do cu tamo da quase matou ele arrancou muito sangue galera hoje tô sempre de volta aí e isso aí beleza cadê ela é boa demais galera vocês não tem noção eu deitado ali ela caçando galera eu acho que os pebras tá saindo agora galera já foi o cu ali talvez o buraco ele já tá até talvez é o buraco ele até tava já né mas eu posso conferir com algum lá galera eu que não tô a fim de tirar ele vai levar um pebra não só se ela pegar no dente o último é muito rasinho isso aí galera cheio de buraco aqui ó ó galera tem pão um celular não fica igual na vida real né galera tipo assim tá tipo assim fica meio na vida real mas né é a mesma coisa os nossos olhos né galera tá muito feio ó o mato que eu vou caçar lá galera lá embaixo lá ó lá tem uma sede ele pra baixo galera subir pra lá tomara deus galera que não passa o temporal pra cá e não te falou que é temporal galera mas deus que não passa aqui não mas tá trovejando feio pra lá se deus quiser não é passar por aqui não porque o dia que eu venho aqui trazer vídeo pra vocês vai chover aí não dá né galera vai ser tá galera é o nóis e junta aí é nóis é galera a primeira equação da noite aí ó tá 4 tá vendo que a cor tá aí galera não sei se é um pebre ou um galinho galera eu sei que tá no passo mas que é um pebre mas tem uma roncada sei lá galera é galera agora nada nada galera eu confesso galera eu tô com um pouco de medo aqui galera eu não conheço aqui galera nunca vim pra cá nunca não sei que tipo de bicha que tem só sei que eu tô sozinho galera confesso que eu tô com um pouco de medo mas deus guarda nós né galera deus patrégio cuida o que é isso aí galera a churrada entrou ali ó os dois entrou ali pra dentro vamos ver o que dá aí pra nós beleza aí tem qualquer equação aí eu tô mostrando pra vocês aí beleza oiём oi 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 Sai, 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 sai Galera, acabou de comer aqui rasinho, galera É peba, galera, é complicado, eu não dou conta Sozinho Não tenho conta de pegar ele não, galera É um peba aí, galera Galera, quer estar mandando um salve aí para o caçador fantasma Sniper cearense Maico caçador Vamos ver o que mais, vamos ver o que mais Piojo do mato, galera, acho que é Equipe Piojo do mato Caçadores no turno Vamos ver o que mais, galera, vamos ver o que mais Vamos ver o que mais Está difícil lembrar, galera Mas isso aí, galera, salve para todo mundo aí É complicado, galera Eu lembro os nomes mais fáceis Mas é isso aí, galera Salve para todo mundo aí E é nóis, beleza? Vamos, galera Vamos, galera, vamos ver o que mais Vamos, galera, vamos ver o que mais Ai, galera, vamos ver o que mais Vou dar uma olhada aí Sai, mano Sai, sai Sai É isso aí, galera Vou dar uma olhada aí, beleza? Aí, galera Primeira coada Vou arrancada, hein? Deu um pouquinho de trabalho, galera Vamos conseguir Ele ali, galera E é isso aí, galera E é isso aí, galera Morena aí na coação E é isso aí, beleza? Bora partir para frente, galera Vê se acha magum, beleza? É nóis, galera Vamos juntos aí Um salve para todo mundo E é nóis Tchau, 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 tchau